A campanha Maio Laranja quer conscientizar a população para o combate ao abuso e a exploração sexual infantil. Durante este mês, o governo federal reforça ações que eliminam esse tipo de violência. Vamos agora à Brasília para saber mais informações com a Liana Nunes. Bom dia, Liana! É isso sim, Adelita. Bom dia a você e a todos. Dentre as ações que vão ser realizadas neste mês de maio pelo Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, estão o apoio da rede de ensino e dos professores nessa luta, também o balanço das denúncias feitas através do Disque 100, a implantação de centros integrados de atendimento às crianças vítimas de violência, além de ações que combate esses abusos na internet. O dia D da campanha é 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso sexual e nessa data vai ser lançado o programa Protege Brasil e também vai acontecer a entrega do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes, que tem aí o objetivo de orientar a sociedade a partir do aspecto multidisciplinar. Agora vamos falar de postes de energia nas cidades? É que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e a Agência Nacional de Telecomunicações, a ANATEL, estão avaliando uma proposta para tentar diminuir em 10 anos 30% do emaranhado de fios e cabos que ligam postes de energia em todo o país. A proposta tem o objetivo de ajudar o uso irregular das estruturas que muitas vezes colocam vidas em riscos, já que muitos desses fios ficam soltos e também mal instalados. E olha, dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apontaram que o Brasil tem o maior percentual de famílias endividadas desde janeiro de 2010. Em abril, 77,7% das famílias tinham contas a vencer, sendo que a principal dívida faz referência ao pagamento do cartão de crédito. Adelita? Obrigada, Liana. Obrigada, Liana. Obrigada, Liana.